O Rio Grande do Sul registrou nas primeiras horas desta quarta-feira grande presença de nuvens na maioria das regiões. No decorrer do dia, entretanto, espera-se que o sol apareça acompanhado de nebulosidade. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 2 e 6 graus. Na madrugada da quinta-feira, ainda há uma pequena chance de nevar nos aparados e no Planalto Sul de Santa Catarina, mas depois o tempo abre e o sol retorna. Leu Vê, Marcelo Dutra.